Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta. Se você puder, dê um like no vídeo e comente também e se inscreva no nosso canal, beleza? Hoje, o tema de hoje, ele envolve toda a problemática do processo de votação em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Então, o TSE já decidiu que não vai ter o reconhecimento biométrico. O eleitor, na hora de votar, não vai precisar ser reconhecido pela biometria. Só que aí surgem outros problemas que a gente vai discutir. E a intenção desse vídeo é ajudar, colaborar, quem sabe, humildemente, até provocar o TSE, no sentido de disciplinar alguns pontos na resolução que vai vir em agosto, beleza? Vamos lá? Qual é a estratégia para minimizar as aglomerações e melhorar o fluxo no processo de votação? Primeira sugestão, lembrando que aqui nesse vídeo a gente vai apresentar 20 sugestões. Tenha paciência, porque eu tenho certeza que vai ser fundamental para os cartórios eleitorais no dia da votação. O acesso ao local de votação será controlado pelos administradores de prédio, que terão a lista de eleitores impressa por sessão em ordem alfabética, uma com os eleitores aptos e outra com os eleitores cancelados e suspensos. Dessa forma, só entrará no local de votação o eleitor que estiver com o título regular e com o documento com foto ou e-título com foto ou acompanhado ou acompanhante de um idoso ou pessoa com deficiência, certo? Essa ideia, gente, surgiu da servidora Priscila Taíde, ela é servidora da sede do TR Goiás, ela deu essa ideia hoje para a gente no grupo e eu resolvi gravar e disseminar a ideia dela. Tem outras ideias que são minhas, mas essa que principalmente são dela, é dela. E é o seguinte, como funcionaria? Na entrada do local de votação, dependendo do tamanho do local de votação, ficaria dois ou três administradores de prédio com a lista. Então, só para entrar no local de votação, teria alguns quesitos, por exemplo, máscara, documento com foto e apto para votar. Senão, não entraria no local de votação, porque aí você evita todo o transtorno e aglomeração que ocorre dentro do local, tá? Qual que é a justificativa dessa proposta? Eu penso que ela, quanto mais cedo for divulgada essa logística, mais sucesso a gente terá, tá? Outra justificativa é que, em razão da diminuição do número de urnas eletrônicas, várias urnas eleitorais terão sessões agregadas com mais de 500 eleitores. O que é isso, sessão agregada, Célia? Quando você pega duas sessões e juntam numa urna só. Então, todos aqueles eleitores de duas ou mais sessões votarão em lugar só. Teve um problema com a licitação e as urnas, teve uma diminuição das urnas, o que obrigou aos cartórios eleitorais fazerem mais agregações. Vou te dar um exemplo. Em Silvânia tem 111 sessões. Teremos que agregar 20 sessões. Ou seja, vão funcionar só 91 sessões no dia das eleições. Então, várias sessões vão ficar com muitos eleitores e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para a gente criar estratégias para que essa quantidade de eleitores que vão votar nas sessões não impacte tanto, diminua esse impacto, beleza? Então, o controle de quem está apto para votar evita aglomeração, evitar que o eleitor com título cancelado fique aguardando na fila de forma desnecessária e atrasando a votação. Então, vocês sabem, quem trabalha no cartão eleitoral, acontece muito do eleitor ficar na fila ou na sessão errada, ou com título cancelado, ou com documento com foto, aí ele cria tumulto, briga com o mesário, atrasa a votação. Então, essa questão, toda essa questão de requisitos seria já analisada pelo administrador de prédio. É claro que vai ter que ter mais de um administrador de prédio na porta do colégio. De preferência, o policial poderia ficar próximo para dar um suporte, porque no local de fora sempre fica um policial que exige uma distância, mas ele vai ter que ficar de olho para ajudar também o administrador de prédio, porque ele pode sofrer algum tipo de intimidação, tá bom? Então, evitar que o eleitor sem documento com foto ou e-título fique na fila de forma desnecessária e gere tumulto aos mesários para tentar votar sem o documento, aqui no interior acontece muito. A pessoa sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, mas não pode deixar votar sem o documento com foto. Vota sem título, Célio? Vota. Vota. Para votar, o eleitor precisa apenas de um documento com foto ou e-título, se ele tiver foto. Porque os eleitores que estão sem biometria, podem ser que eles não tenham foto no e-título, aí o e-título não vale como documento para votar, beleza? Se tiver foto no e-título, vale. Se não tiver, a pessoa tem que trazer uma identidade. Ah, não tem identidade. Carteira de trabalho, qualquer documento oficial com foto, beleza? Um administrador de prédio para cada 500 eleitores, essa é uma proposta que eu calculei aqui, tá? Portanto, se um local de votação tiver 2 mil eleitores, a gente precisaria de 4 administradores de prédio, né? 3 ou 2 para ficar na porta do local de votação e 1 ou 2 dentro do local de votação ajudando na logística de votação, né? Caso, aí que surge um problema também, que a gente tem que abordar. Caso o auxílio alimentação não seja o suficiente, o TCE faria a complementação desse valor, porque a gente precisa de mais auxílio nesse caso, porque a gente vai precisar de mais pessoas ajudando de forma externa no local de votação, dentro da sessão tendo os mesários, mas todo aquele planejamento até que o eleitor chegue para votar é importantíssimo, né? Até para não estressar e não atrapalhar a votação desses administradores de prédio ou convocar também como auxiliares eleitorais. Essas duas funções estão disponíveis. Se o TCE não tiver o valor para complementar por conta dessa crise financeira, na resolução de atos preparatórios, poderia disciplinar o trabalho sem o auxílio alimentação, em razão do estado de calamidade atual. Então, assim, o mesário que concordasse trabalhar sem receber auxílio alimentação trabalharia, porque tem muita gente que precisa, principalmente por conta de horas na faculdade. Esse é o maior interesse, pelo menos aqui em Silvânia, Goiás. Os administradores de prédio podem consultar também o local de sessão pelo aplicativo e-título, que terá essa função habilitada no período eleitoral. No e-título, o próprio administrador de prédio, além da lista que ele vai ter em mãos, a sugestão, ele pode colocar o número do título ou o CPF no e-título e aí ele vai descobrir se aquela pessoa realmente vota lá e se está regular para votar, beleza? Outra coisa, se os mesários vão usar o e-título, seria importantíssimo que o TCE fizesse parcerias com empresas privadas ou públicas para que o acesso ao e-título ocorresse independentemente de pacote de dados. Então, tem vários sistemas hoje que você consegue acessar mesmo tendo pacote de dados na internet. Então, as pessoas mais humildes, o próprio mesário, o administrador de prédio, poderia auxiliar, baixar o e-título para ela na hora, entendeu? Tanto para baixar quanto para consultar o e-título, porque seria uma solução, porque, gente, vocês não entendem o tanto que dá problema no dia de eleição, eleitor que está sem documento com foto ou está perdido para votar. Então, toda essa organização que envolve o processo de votação é sugerida aqui no nosso vídeo, beleza? Outra medida interessante seria fixar no lado de fora e dentro do local de votação a lista completa dos locais de votação do município. Outra coisa, eleitor perdido não sabe onde que vota, porque ou fez a revisão eleitoral, ou porque esqueceu, ou porque o local de votação mudou de lugar. Então, essa, para mim, é um dos pontos mais importantes que eu faço no Word, bem resumidinha. Geralmente, aqui em Silvânia, a gente consegue fazer uma página só, né? A gente coloca lá o local de votação e as sessões que correspondem e as sessões que estão agregadas, beleza? Qual que é a justificativa desse planejamento? Facilitar o trabalho de triagem e liberação de acesso aos locais de votação pelos administradores de prédio. Então, o eleitor já pode consultar a lista completa do local de votação, né? E a lista de eleitores que seria fixada, né? Que eu vou falar mais para frente. Então, qual que é a função disso? Ajudar o eleitor a encontrar o seu local de votação, pois o eleitor que revisou sua inscrição pode ter tido o seu local alterado, tem local de votação que é alterado porque o prédio deu problema, beleza? Então, prestem atenção, gente, essa lista de todos os locais de votação, tanto lá de dentro quanto lá de fora, eu coloco, eu acho tão importante que eu coloco no malote de todas as minhas áreas também, para vocês terem noção, tá bom? Não esquecendo que o e-título tem a função de consultar o local de votação que vai ser muito usado nas eleições. Por enquanto, ele não está disponível, mas vai estar disponível no dia da eleição. Afixado lá de fora também, a lista completa dos eleitores aptos por sessão em ordem alfabética e dos eleitores cancelados. Por quê, gente? Porque vai chegar uma hora que o administrador de prédio vai ter uma fila para entrar no prédio, no local de votação. É importante vocês entenderem a diferença de local de votação e sessão. Local de votação é onde ficam as sessões eleitorais. Então, dentro do local de votação que ficam as sessões. Então, a proposta é que antes de entrar no local de votação, antes de entrar no local de votação, o eleitor seja conferido os requisitos para o voto. Depois que ele entrar, eu vou falar mais à frente, vai ser conferido novamente pelo secretário, primeiro secretário, antes de entrar na sessão eleitoral. É normal a gente confundir local de votação com sessão, mas ficou claro, né? Local é onde ficam as sessões, lá dentro, tá? E a sessão é onde fica a mesa receptora de votos. Beleza? Então, do lado de fora também teria a sala. Se ele vai gastar muito papel, vai, mas vai evitar aglomeração, vai evitar doença, o prejuízo vai ser bem menor, tá? Lembrando também que o administrador de PET pode pedir para o próprio eleitor consultar no e-título, tá? O local de votação. Treinar exaustivamente o primeiro secretário da sessão para que confira, antes que o eleitor entre na fila, né? Antes de um eleitor entrar na fila, se ele pertence àquela sessão e se está com um documento com foto. Imprimir a lista completa da sessão e os eleitores cancelados para a consulta, incluindo a anotação daqueles que foram suspensos após o fechamento do cadastro eleitoral. O que que acontece, gente? Vai acontecer de eleitores que não pode votar, às vezes o eleitor intimida o administrador de prédio e o eleitor entra. Tem gente que gosta de confusão. A hora que ele entrar lá, vai ter o segundo controle. Primeiro controle passou, errou. O administrador de prédio deixou entrar. O segundo controle é o secretário, ele tem que ter aquela postura atenta. Chegou o eleitor, entrou na fila, me empresta seus documentos. Você vai conferir o documento e conferir se ele está na lista da sessão para votar. Porque aí o eleitor não vai ficar de forma desnecessária esperando na fila e se ele não tiver documento com foto, você já dispensa ele, porque ele não vai poder votar. Ele vai ter que ir em casa buscar. Beleza? Então o secretário é a quarta função, mas para mim é uma das funções mais importantes na sessão eleitoral. Porque ele que habilita o eleitor para entrar dentro da sessão. Ele que confere se está tudo ok para o eleitor votar. Então se o eleitor vai conferir, é interessante também pregar essa lista de eleitores cancelados do lado de fora da sessão e o secretário ficar com essa lista, porque ele já confere também. Beleza? Então é evitar que o eleitor com título cancelado fique na fila e cause transtornos e atrase a votação. Mais uma vez seria importantíssimo aqui que o TSE criasse as parcerias para que o E-Tito fosse acessado independentemente de pacote de dados. Espero que esse vídeo chegue até o TSE com Deus, para que ele tome essa providência que seria fundamental. Beleza? Quinto item de sugestão para a melhoria do fluxo de votação. Os cartórios eleitorais deveriam realizar ampla divulgação aos partidos e nas mídias da lista dos eleitores que estão com título cancelado ou suspenso e que não poderão votar nas eleições. É muito normal no interior, por exemplo, o eleitor vai votar, está com título cancelado, só descobre naquele momento, ou por três faltas na eleição, ou pela biometria, porque em 2017 aqui a gente cancelou muitos títulos pela biometria. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho um grupo de partido no WhatsApp, eu sou chefe do cartório eleitoral aqui de Silvânia, eu vou mandar essa lista, por quê? Para os eleitores, porque não é segredo, a lista não tem dados personalizados, ela tem o número do título, a sessão e o nome. De acordo com a resolução 21.538, esses não são considerados dados personalizados, certo? Então eu vou enviar essa lista para os partidos políticos, divulgando quem já está cancelado e eles já vão saber. Evita até a abordagem do eleitor, aquela questão que o partido fica em cima do eleitor, porque ele já vai saber que aquele eleitor não pode contar com ele que ele está com título cancelado. Então é mais ou menos próximo da eleição, eu pretendo fazer isso. É um mês antes, dois meses antes da eleição, já mandar para todo mundo, para todo mundo ficar sabendo quem está com o título cancelado e para evitar também que ele vá lá de forma desnecessária no local de votação. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Sexta sugestão para melhorar, melhoria do fluxo de votação. Realizar campanhas para que o eleitor baixe o e-título, caso não consiga ou não queira, que ele consulte no site do TSE a situação eleitoral dele, e não a quitação eleitoral. Então, gente, é uma diferença que eu quero explicar para vocês. Os eleitores que estão com o título cancelado, mas pagaram a multa, estão quites com a justiça eleitoral. Então, mesmo que ele esteja com o título cancelado, quando ele imprime a certidão no site do TSE, o título dele está assim, é quites com a justiça eleitoral. Só que nessa certidão não aparece a situação eleitoral. Ou seja, se o eleitor está com o título regular, ele consegue votar. Se ele estiver suspenso ou cancelado, ele não consegue votar. Por isso, a gente tem que divulgar campanhas ensinando o eleitor a consultar não na quitação eleitoral, e sim na situação eleitoral. No site do TSE, se você digitar no Google situação eleitoral, é o segundo item que aparece, você vai lá no link, se você colocar seu CPF ou o número do título, você já descobre que você vai poder votar. Se tiver regular, vota. Se tiver cancelado de suspensão, não vota mais, porque o cadastro já está fechado. Beleza? Sétima sugestão para a melhoria do fluxo de votação. Proibir a realização de justificativa eleitoral nas urnas eletrônicas. Eu sei que a medida é extrema, mas eu acho que melhoraria muito o fluxo de votação. Então, qual que seria? A estratégia seria criar mesas de justificativa com auxiliares eleitorais convocados para auxiliar no preenchimento e recebimento da justificativa, de preferência do lado de fora de votação. Então, para evitar aglomeração dentro do local, a gente colocaria mesas do lado de fora, faria fila e o eleitor entregaria essa justificativa, o mesário protocolaria e depois o servidor, ao invés dessa justificativa ser lançada pela urna, seria lançada pelo servidor após a eleição. Eu pregaria todas essas justificativas e lançaria manualmente. Então, se o TSA adotar essa logística, a justificativa só entraria no local de votação aos eleitores aptos, mesares e fiscais de partida, diminuindo consideravelmente a aglomeração de pessoas. Beleza? Após a eleição, os servidores fariam um mutirão para o lançamento desses ASES. Eu, particularmente, prefiro muito mais lançar mil justificativas que enfrentar o estresse da aglomeração em filas, tal como ocorreu em 2018. Gente, eu prefiro muito mais ficar lá, porque é um procedimento rápido. Eu não sei se vocês sabem agora, o TSA lançou um ASES coletivo, você consegue lançar vários ASES ao mesmo tempo o eleitor. Então, isso aqui, questão de dois, três dias a gente faz, a gente vai lançar. Eu acredito, por exemplo, que Silvânia, a zona eleitoral tem 31 mil eleitores. Eu não vou ter mais de 4 mil justificativas, dá para lançar sim. Eu prefiro muito mais que a questão do estresse que acontece no dia da eleição e da aglomeração. Então, a minha estratégia também seria proibir a justificativa eleitoral nas urnas, essa justificativa seria preenchida nas mesas ou no próprio cartório eleitoral. A gente colocaria pessoas também lá no cartório eleitoral, porque no dia muita gente procura o cartório eleitoral, para estar ajudando a preencher essas justificativas. Inclusive, dá para preencher até no computador, o que facilitaria e agilizaria também. Beleza? Eu acho essa estratégia muito bacana. Vamos ver o que o TSE vai falar e o que o TRE vai falar aqui de Goiás. Elaboração de portaria ou resolução determinando que os eleitores, após votar, deverão sair do local de votação, evitando aglomeração. Isso é importantíssimo. O que acontece, gente? Muito. O eleitor vota e fica lá, batendo papo. Batendo papo, conversando, tentando induzir o voto de outros eleitores. Então, após o voto, deveria ter uma determinação para que o eleitor saia do local de votação porque exauriu o objetivo dele ali. Evitando o quê? Diminuição de tumulto, aglomeração e que o coronavírus se espalhe nos locais de votação. Beleza? Mais uma nona dica para a melhoria do fluxo e aglomeração no dia da eleição. Resolução do TSE ou portaria proibindo a aglomeração de mais de duas pessoas fora do local de votação? Tem que ver, porque essa questão da aglomeração de pessoas para a boca de urna está na lei, na lei das eleições, mas seria uma resolução recomendando ou determinando que mais de duas pessoas aglomerariam, evitariam boca de urna, compra de votos e a disseminação do coronavírus. A gente está num estado de calamidade, gente. Então, medidas extremas têm que ser tomadas. Então, dentro do local de votação, tem que aglomerar, não tem jeito. Embora a sugestão, com certeza, do TSE é que haja um espaçamento de um metro e meio, dois metros das pessoas na fila dentro dos locais de votação. Mas, nesse caso aqui, é muito comum, no lado de fora, no dia da eleição, os eleitores ficaram aglomerando, querendo conversar, querendo entregar santinho, fazer boca de urna, e seria muito interessante diminuir essa quantidade de pessoas que podem ficar juntas do lado de fora. Obrigatoriedade básica para entrar no local de votação, isso aqui é fundamental. Com certeza, o TSE deve colocar essa obrigatoriedade dentro da resolução de atos preparatórios que trata do processo de votação. Dica 11, o TSE deve analisar a necessidade da assinatura do caderno de votação pelo eleitor. Como que funciona, gente? Hoje, o eleitor que é reconhecido pela biometria, ele não precisava assinar o caderno de votação. Agora, o eleitor que tinha um problema na biometria, ele assinava o caderno de votação. Agora, o TSE vai ter que decidir, vai assinar ou não vai assinar o caderno de votação. Dois problemas. Assinar o caderno de votação, dois pontos negativos. Assinar o caderno de votação, dar contato com a caneta, e o mesar depois pega, e muita gente, vai ser uma coisa que todo mundo vai pegar, a caneta, ou o mesar vai ter que ficar limpando a caneta direto. E atrasa a votação, porque tem muita gente que demora para assinar. O outro ponto negativo, ou agora uma coisa complicada, é o seguinte, que eu acho. Sem assinatura, pode dar cabo a fraudes. Habilitar pessoas que o mesário, às vezes, gente de má índole, gente existe em tudo que é ramo da vida. Pode, por exemplo, inserir o mesário e tentar votar. Apesar que eu sempre seleciono os meus aqui, não vai acontecer. Mas, para isso também tem os fiscais, né, no dia lá da eleição os fiscais ficam em cima. Mas, o TSE vai ter que avaliar se o eleitor vai ou não assinar o caderno de votação depois do voto, antes do voto, né, beleza? Décima segunda dica, para mim tem que ter um ou dois frascos de álcool gel na mesa dos mesários, e um frasco dentro da cabine de votação para o eleitor limpar as mãos após o voto, porque a tecla vai ser muito acionada, beleza? Outra dica para diminuir a disseminação. Aquisição de máscaras, né, três ou quatro, dependendo da duração da votação, para os mesários. Aumento do horário de votação, provavelmente é uma medida que vai ser tomada, principalmente, gente, por conta também das agregações. Conforme eu expliquei para vocês, vai ser muito comum esse ano sessão com 500, 550 eleitores, né. Então, o aumento do horário praticamente, para mim, é necessário, o TSE vai ter que decidir isso aí. A minha sugestão, hoje o horário de votação é das 8 às 17 horas, né, a minha sugestão é que ele fosse alterado de 7 às 18 horas, tá, começar 7 da manhã às 18 horas. Por quê? Eu entendo que é melhor começar mais cedo que terminar após as 18, beleza? Então, é melhor começar 8 horas, 7 horas e terminar às 18, do que começar 8 horas e terminar às 19, por conta da logística de recolhimento das urnas, entrega de materiais, que já ficaria à tarde, à noite, tem muita sessão local de votação que fica em zona rural, com vários quilômetros de estrada de terra, barco, helicóptero, etc e tal. Então, para mim, a minha opinião é que o horário de votação fosse estendido das 7 às 18, beleza? Daria bastante tempo e espaçaria bastante os horários de votação. Outra, décima quinta dica, avaliar a possibilidade jurídica de tornar o voto facultativo nas eleições, para evitar a aglomeração. Acho muito difícil, porque dependeria de emenda constitucional, né? Então, eu acho que isso aqui não deve sair, mas não custa tentar, né? Não custa plantar essa sementinha, porque a gente está no estado de calamidade. Avaliar a possibilidade jurídica de isentar a multa em caso de ausência às urnas nessas eleições, o que seria mais fácil juridicamente. Então, eu acredito que o TSE poderia avaliar essa questão sinceramente nas resoluções, falando que o voto é obrigatório. Mas o eleitor que não comparecer está isento de multa. Seria uma saída jurídica para evitar a aglomeração, beleza? Permitir o deferimento da justificativa pós-eleição sob o motivo da pandemia. Então, tem dois tipos de justificativa. É que é feita no dia da eleição, não precisa de nada, você vai lá e só preenche o formulário. E depois da eleição, a pessoa tem que provar por que ela não pôde votar ou justificar, né? A ideia era aceitar todas as justificativas entregues após a eleição sob o motivo da pandemia. Por quê? Caso o TSE não regulamente a questão, avaliar se o juiz eleitoral poderia publicar a portaria dizendo, com antecedência, que aceitará a justificativa pós-eleição, a ausência às urnas também, né? A ausência às urnas em razão do risco causado pela pandemia. Então, assim, se o TSE não liberar, se o juiz poderia não aportar e falar, ó, gente, quem não votar e não justificar no dia, depois eu vou aceitar a justificativa para isentar a multa. Embora, gente, a multa seja muito pequena. A multa da eleição é de R$ 3,51 por turno. Então, quem não quer votar, muitas vezes compensa ficar em casa. Quem não quer correr o risco e não quiser votar, não quiser exercer esse ato fundamental de cidadania, nem a opinião dele. Ele não vai, não vota e depois ele paga R$ 3,51. Inclusive, você consegue emitir a multa até pela internet, beleza? Então, não tem esse mito de multa cara, a multa por falta das eleições, o máximo é R$ 3,51. Décima oitava dica. O TSE ou o juiz eleitoral poderia publicar orientações aos eleitores para dar preferência aos idosos e às pessoas com deficiência no horário das 8 às 10 ou das 7 às 10. Gente, eu acredito que o TSE não vai limitar o horário por questões constitucionais, mas eu entendo que o juiz poderia orientar, disseminar, o TSE pelo menos recomendar. Essas 3 horas aqui, das 7 às 10, está separado para os idosos e pessoas com deficiência física. Pessoa com deficiência. Então, se a pessoa for, eu acredito que até libera. O administrador de prédio vai estar lá na porta só deixando entrar idoso. Não sei. De repente, ele vai deixar entrar todo mundo. Mas se deixar da prioridade para os idosos, todo mundo tiver essa consciência, vai aglomerar menos e vai proteger essas pessoas tão importantes nas nossas vidas, tá? Beleza? Não esqueça que quando a gente está falando de idoso, a gente está falando de pai, de avô, de bisavô. As pessoas fundamentais para a nossa existência e para a construção do nosso caráter. Por favor, eu entendo, sim, que se o TSE não disciplinar, aqui eu vou conversar com a juíza, se ela autorizar, é claro, de fazer uma recomendação para que nesses horários aqui votem só pessoas idosas e com deficiência, tá? É uma recomendação, né? Chegou a pessoa lá de 18 anos forte, quer votar, vai votar. Mas seria só uma recomendação. Décima nona, sugestão. Eu deixei as mais difíceis para o final, não sei se vocês perceberam. A aprovação de lei no Congresso Nacional para que a função de mesário seja critério de desempate em todos os concursos públicos do Brasil e isenção de inscrição em concursos. Gente, está na hora do mesário ser valorizado de forma mais concreta, né? A função de mesário é difícil, sem mesário não há eleição. A gente gostaria muito que o mesário fosse ainda mais valorizado e que ele tivesse esse benefício. Tanto de critério de desempate em todos os concursos públicos, porque serve só para alguns, se tiver no edital ainda, e isenção na inscrição de concursos. Isso ajudaria muito e agregaria muito valor do mesário no dia da eleição. E outra vigésima sugestão é a aprovação de uma lei no Congresso para que a função de mesário seja causa de diminuição de pena em crimes de menor potencial ofensivo. Porque é um ato de cidadania, é um ato honorífico. Então o mesário tinha que ter mais benefícios. Eu acho que o TSE precisa trabalhar mais nessa questão. Beleza, gente? Então foi isso. O vídeo ficou longo. Mas essas foram as 20 estratégias para a gente minimizar a aglomeração de pessoas e melhorar o fluxo de votação. Foi uma ideia que surgiu hoje. Eu fiz tudo isso aqui em duas horas aqui de manhã. Estou aberto a críticas, a sugestões, para a gente inclusive melhorar esse planejamento aqui. Tem muita coisa que às vezes eu falei aqui e talvez eu não tenha pensado. Ou mais coisas para agregar. Meu nome é Célio Caixeta. Eu gostaria de dar um grande abraço para o público.